Um empresário, proprietário de uma loja no centro da cidade, foi abordado quando saía de seu estabelecimento, carregando um malote com aproximadamente 45 mil reais. A imagem desta câmera mostra o momento que o comerciante foi abordado. Infelizmente, registramos a situação agora perto das 10 da manhã, um pouco antes das 10 da manhã, onde um empresário aqui da cidade, bastante conhecido, proprietário de uma loja no centro, saiu da loja e dirigiu-se ao banco para fazer um depósito de uma quantia expressiva de dinheiro, sozinho, e foi abordado na via pública por um indivíduo armado, que ameaçou com esse revólver, e a vítima ainda tentou se desvencilhar do autor do roubo, mas não conseguiu. Afinal, o dinheiro acabou sendo levado e o autor fugiu na motocicleta com outro comparsa. Então, logo, nossas equipes foram informadas do ocorrido, fizemos bastante diligências, várias buscas, mas não localizamos o suspeito, até porque muitas informações desencontradas logo no começo. Evidentemente que agora nossas equipes estão lá no local, analisando imagens e outras informações, para ver se nós conseguimos chegar à autoria, ou pelo menos passar o máximo de informações possível para a polícia civil para seguir nas investigações. A quantia elevada é aproximadamente 45 mil, né, tenente? Exato, no primeiro momento 45, depois 47 e tal, mas algo em torno desse valor, né, um valor, como eu disse, bastante expressivo. Nesse caso também dá para a gente perceber a informação privilegiada dos assaltantes, né? Mais uma vez, né, o roubo a malote, que em Paranaguá, infelizmente, já não é o primeiro caso, tem alguns casos que aconteceram aí com o proprietário de lojas, postos de combustíveis, agora com esse cidadão aqui, né, o autor, no caso, estava aguardando ele já, né, você vê claramente pelas imagens que estava aguardando a passagem dele, já faz uma atividade de rotina, provavelmente, ele sabia, né, mais ou menos o horário, o trajeto que ele faz, tinha todas as informações e agiu no momento certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho